Colorido é que é o seu coração Revestido de paz Onde estiver não há alguém igual Pois Deus te fez assim Pra brilhar a tua luz No infinito Destemido e capaz De seguir o teu caminho De soltar a sua voz Pra todo mundo Não há beleza igual De ser quem você é Pra fazer a diferença Aqui no mundo Acredite Que pode ser melhor Pode vir no amanhã A resposta que espera Acredite Que pode ser melhor Pode vir no amanhã A resposta que espera Espera Acredite Que pode ser melhor Pode vir no amanhã A resposta que espera Oh